E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para mostrar para vocês mais uma ferramenta que a Multilead enviou aqui para a mercenaria. Desta vez é uma lixadeira orbital. Ela tem 240 watts e 220 volts. Tem 1300 RPM de velocidade. Então agora eu vou abrir e mostrar para vocês. Ela vem com esse perfurador de lixo. Vem com uma lixa 80. É só soltar aqui do lado para retirar a lixa. Vai estar trocando a lixa. É super fácil. Vem esse coletor de pó. Esta placa perfuradora de lixo. Aqui o manual. Já tem um ano de garantir. Agora eu vou fazer o teste com esse pedaço de madeira velha para ver como ela vai se sair. O coletor de pó é super fácil de colocar. É só encaixar. Aqui o liga de lixo. Aqui o liga de lixo. E aí pessoal, como vocês podem ver. Ela lixa bem mesmo. Essa madeira aqui não foi aparelhada. Então com certeza vai me ajudar muito aqui na maçanaria. Muito obrigado, Multilays. Pois estava precisando muito de uma lixadeira desta. O vídeo de hoje é esse. Abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E aí 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 E aí